Bom dia a todos! É um prazer hoje estar aqui na inauguração da nossa padaria e confeitaria do Fomo Se Atacado. Estamos muito contentes e gostaríamos de convidar a todos para que venham conhecer os nossos produtos, para que venham se diferenciar com os produtos da nossa confeitaria. Todo mundo com certeza vai se surpreender com a qualidade e o bom gosto que vai ser todos os produtos.